Quer jogar no melhor servidor de Portugal? Entre no link no comentário fixado, se registra e baixe o rei GMB, hein? Bora lá! Prontinho, eu vou mais tarde, eu vou voltar aí de noite. Que hora você tá por aí? E aí, garoto? E aí, garoto? Como é que tá? Como é que tá, garoto? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tá disponível pra novas amizades? Não. Agora não. Amizade? Nem amizade, mano. Inclusive, eu tô saindo agora, mano. Saindo do quê? Saindo do quê? Do quê? Saindo do quê? Hã? Saindo do quê? Tô saindo agora, tô saindo. Tá saindo do quê? Saindo do quê? Ai... Salva não! Salva não! E aí, matou. Nossa, mano. Cadê o DM agora? Como que matou? É doido, rapaz. Eu sou bem, mano. Eu quero ser Fizone. É, eu falei. Eu falei pra esse cara aí. Ele me buscou lá no Spaw lá. Falei, ué. Chamando a DM aí, velho. Pera aí. Já eu vou ali. Eu vou ali. Eu vou ali. O que aconteceu aqui? Eu vou ali fazer um café com o Nescau e já volto aí, tá? Vai chamar DM. Corre. Atropelaram a mulher. Ele foi que atropelou a moça. Você matou a mulher. A mulher tava na minha, seu idiota. O cara atropelou ela. A mulher tava na minha. Você matou ela, seu idiota. Tropa da velha. Tem a do urso. Tão roubando o carro. Já falei. Lugar de moto não é na rua, entendeu? Eu já cansei de falar. O quê? Que é da fuga? Fala quieto, porra. Tá certo, filho de rapariga. Eita, foi sem querer. Entregando pizza aí, é? Entregando pizza? Só pode, não tem nada pra fazer, né? Como é que é? E essa calabresa grandona aqui é o quê? Você quer uma calabresa? Eu quero. Como é que é? Você não tem nada pra fazer? Qual calabresa que você quer? Eu quero, eu quero a sua. Ai, essa calabresa aí, menino. Sacar de rato. Sacar de rato. Bufados. Teu pai? O que você tá fazendo aí, maluco? O que você tá fazendo aí, maluco? O que você tá fazendo aí? Você é feita. É, porque eu sei que esse, que esse, que esse, que esse... O bigode de rato. Esse estilo aí, que esse estilo aí. Isso aqui é perereca da tua mãe que eu peguei, depilei e botei na minha cara. Meu pai que te deu essa... Bora, maluco, fala o que você tá fazendo aí, não é da polícia. Toma aí, ó. Não vai falar, não? Não vai falar, não? Vai bater mesmo? Vai. Vai bater. É dois contra um. É, dois contra um. Ó, parou, parou a briga. Você é corajoso aí, rapaz. Você é corajoso aí. Você para aí, rapaz. Você vai parar? Você para aí. Não é queria só comprar uma filha. Ele sabe. Ele sabe. Ele sabe. Ele sabe. É, dois contra um. Dois contra um. Rapaz, o que você tá fazendo aí? Vai responder ou não vai? Estou trabalhando, porra. Eu continuo. Toma. Você não tem vergonha, não? Você não tem vergonha. Mais uma vez? Você não tem vergonha, não? Mais uma vez. Sobe-se e toma aí. Ó. Você não tem vergonha, não? Você não tem vergonha, não? É só uma de cada... Toma. Rapaz. 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 Rapaz, eu vou descer a porrada de você em primeira pessoa. Ih, ih. Olha lá, agora deu motivo. Agora deu motivo. Rapaz. 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 Você. Você. Parou, 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 parou. Parou, né? Parou, né? Você vai ver que não vai ter um... Não vai parar aqui. Eu vou parar só quando você estiver no chão, rapaz. Você tá vendendo pizza? Você tá vendendo pizza? Você não deu um pedaço pra nós? Tá fudido. Tá fudido. Ó o DM só que eu lancei. Você tá louco? Você tá louco? Tá tentando revidar. Tentando revidar. Tchau, papai. Mais dois de banco. Como é que é? Gravei tudo aqui. Acabou com mais dois de banco. Não, não. Vamos de ban não. Eu tô gravadinho aqui. Olha a caule. Meu Deus do céu. Tá fudido. Eu tô gravadinho.